Eu sou do tipo de pessoa que deixa coisa fluir Você não me cobra, eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só bota a vontade e sai de fininho A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time, come quieto Vou te conversar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração Você gravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do tipo, come quieto Vou te conversar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo, no meu coração Você gravou seu espaço Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando Nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira a minha vontade de pegar outra lá fora Amigo Andrade da hoje Seja Andrade Sucê